Fala, pessoal! Cês tão bom? Prato de hoje, frango frito ao molho. Inicie adicionando 184 tomates em uma piscina de anão. Amole a faca na beirada da piscina e fatie os tomates. Adicione umas pimentas ralapeidos e uns gengibres na água do rio Gange. Retire e coloque no tomate. Adicione casca de alho. Coloque umas cebolas na água do rio Gange. Depois coloque no tomate. Adicione terra do túmulo de Maria Bonita. Folha seca. Um pouco de alpiste africano. Tampe a panela e deixe ferver. Com uma coia de dar banho em bebê, coloque o tomate neste moedor para que nosso molho fique essa delícia. Coloque um restinho de leite de bode viúvo que estava em um balde velho. Raspe com a mão, veja agora está ficando bom. Adicione uma lapada de açafrão do cão. Tijolo ralado e um tanto bom de sal. Mexa, mexa, mexa. Adicione coalhada de búfalo e mexa, mexa mais. Em uma nave espacial, adicione um frango velho que estava na geladeira há um mês. E adicione um molho especial de diarreia. Mexa, mexa, mexa. Coloque uma. Duas. Três pitadas de cinza da avó Jerusca. Uma. Duas. Três talagadas de óleo de máquina. Mexa, mexa, mexa. Em com a pazinha de pegar cocô do caramelo. E pronto agora. É só se servir. Olha que delícia.